TROGADA Entrares Acreditam 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 Nota CURSO 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 PONTO CURSO 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 HONESTO HONESTO DROGADA Entrares DROGADA Entrares BITTA Acreditam BITTA Acreditam CURSO CURSO CURSE CURSO ست CURSO 점수 사업 forno 시험 통직한 honesto 건너서 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 Através Chatting하다 Bate papo Chatting하다 Chatting하다 Bate papo Chatting하다 Bate papo Chatting하다 Bate papo 수치 아쉬 수치 수치 아쉬 수치 아쉬 위에 위의 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 아쉬 인간 우만 인간 우만 인간 우만 인간 Umano 반복하다 Reptir 반복하다 Reptir 반복하다 Reptir 반복하다 Reptir 법정 Tribunal 법정 Tribunal 법정 Tribunal 법정 Tribunal Toda Adicionar Toda Adicionar Toda Adicionar Toda Adicionar Atrás Atrás Tu é Atrás Tu é Atrás Chinean Querida Chinean Querida Chinean Querida Chinean Querida Através Através Chatingada Bate-papo Chatingada Bate-papo Tu check Acho Tu check Acho Vi é Acima Vi é Acima Incan Incan Humano Incan Humano Incan 반복하다 Reptir 반복하다 Reptir 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 Packed Chinean Bye đi Olympus Huff querida louco louco machucar machucar 갑작스러운 de repente 갑작스러운 de repente 갑작스러운 de repente 갑작스러운 de repente 관리 oficial 관리 oficial 관리 oficial 관리 du-ta conjunto du-ta conjunto du-ta conjunto du-ta conjunto yán pipa yán pipa yán pipa yán pipa jàyu libertad jàyu liberally jàyu libertad jàyu libidad El calor 던지다 lançar 미친 다치게 하다 다치게 하다 갑작스러운 갑작스러운 관리 official 두다 conjunto 연 pipa 외로운 solitario 자유 liberdade 자유 열 calor 열 calor 던지다 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 Nabi Borboleta Nabi Borboleta Joquecoptegi Concha Joquecoptegi Concha Joquecoptegi Concha Joquecoptegi Concha Coupbyeong Vaso Coupbyeong Vaso Coupbyeong Vaso Coupbyeong Vaso Tap Tor Tap Tor Tap Tor Tor 옆으로 Cruz 옆으로 Cruz 옆으로 Cruz 옆으로 Cruz Cruz 성장하다 Creser 성장하다 Creser Heunggum Heunggum Tentu Batalha Hanggonggi Kheryak Truk Nabi Burbuleta Jogekoptegi Concha Jogekoptegi Concha Koppiang Vazu Koppiang Vazu Tap Tor 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 옆으로 옆으로 Cruz Semjangada Cresceres Heonggum Dinheiro Heonggum Dinheiro Tontu Batalha Tontu Batalha Hangongi Airnav Hangongi Airnav Chong Armid fogum Pangyal Phras Pangyal Phras Pangyal Phras Pangyal Phras Phras refugee Phras 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 aceitar 장님이 cego 장님이 cego 터진 molhado molhado quangguang tor quangguang tor 놀라게 하다 alarm 놀라게 하다 alarm 놀라게 하다 alarm 놀라게 하다 alarm 다리 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 pont 은색 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 총 arma de fogo 총 arma de fogo 판결 frase 판결 frase 치료하다 cura 치료하다 cura 받아들이다 받아들이다 aceitar 받아들이다 aceitar 장님이 cego 장님이 cego spos einem aube iami rain و moon Never �� ων jury quangguang quangguang tor quangguang tor 다리 응색 읽기 바위 재능 재능 talento 실수 erro 실수 erro 전쟁 em linha rita 어리사근 estupido 어리사근 estupido 어리사근 estupido 연습하다 pratica 연습하다 pratica 연습하다 pratica coli 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 Vivo Ilgi Pawey Rocha Pawey Rocha Je능 Talento Je능 Talento Silso Erro Silso Erro 전쟁 Guerra Sonjeng Guerra Tocbaro En Linha Rita Tocbaro En Linha Rita Orisogun Estúpido Orisogun Estúpido 연습하다 Pratica Pratica Seig Seig Dlltada Seig Dlltada Seig Dlltada Segue 동hada Aceita 동hada Aceita 동hada Aceita 동hada Aceita 순간 momento 순간 Momento 순간 Momento 순간 Momento 여행하다 Viajen 여행하다 Viajen 여행하다 Viajen 여행하다 Viajen 돌려주다 retorna İjungi Engobro İjungi Engobro İjungi Engobro İjungi Em dobro. Tam. Circa. Tam. Circa. Tam. Circa. Circa. Bando a desenho animado. Bando a desenho animado. Bando a desenho animado. Bando a desenho animado. Desenha animável 큰 ampla mo la mo 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 la dí-ru 따르-da seg dí-ru 따르-da seg 동의하다 aceita 동의하다 aceita 순간 Momento Momento 여행하다 Viagem 여행하다 Viagem 돌려주다 Retorna Retorna Ijungi Em dobro Ijungi Em dobro Tam Circa Tam Circa Man화 Desenho animado Man화 Desenho animado Ampla 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 Falei, 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 falei estômago o suficiente 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 ELEMENTAR MOKPIO MOKPIO GURUDA GURUDA BISTA GINJANGEL FULDA RELAXAR DULJUNG HANA OU PE ESTOMAGO PE ESTOMAGO CHUNGBUNAN O SUFICIENTE CHUNGBUNAN O SUFICIENTE IMI JÁ IMI JÁ YASENGY SELVAJÉI YASENGY SELVAJÉI YANGCHO VELA YANGCHO VELA CHODENGY ILEMENTAR CHODENGY ILEMENTAR MOKPIO OBJETIVO MOKPIO OBJETIVO BEN MENTE UANDE CUNG IRVILHA UANDE CUNG IRVILHA UANDE CUNG UANDE CUNG IRVILHA Ervilha Em voz alta Chilhoso Consultório Chilhoso Consultório Chilhoso Consultório Hangiada Vela Hangiada Vela Hangiada Vela Hangiada Vela Il Trabalhos Fundo Pé경 Fundo Pé경 Fundo U정 Amisad U정 Amisad U정 Amisad U정 Amisad Bailgun Claro Bailgun Claro Bailgun Bailgun Claro Tupan Campo Tupan Campo Tupan Campo Campo Baum Mintz Baum Mintz Wandukong Ervilha Wandukong Ervilha Sorinê-o Em voz alta Sorinê-o Em voz alta Tidio Tidio Consultorium Tidio Consultorium Tidio Hangia-da Vela Hangia-da Vela Il Il Trevailh Trevailh Begion Fundo Begion Fundo Plus Sur 이 пah只 negu Han G Fundo Wall Tepan 들판 딸기 똑똑한 inteligente 아주 bastante 아주 bastante 아주 bastante 아주 bastante 복수 고사 동동자 동동자 눈동자 떨어지다 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 solta film 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 거짓말하다 mentira 예의 바른 educado 달기 달기 morango 달기 morango 똑똑한 inteligente 똑똑한 inteligente 아주 아주 bastante 아주 bastante 복수 Innov기 국수 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 енно 떨어지다 film 거짓말하다 거짓말하다 educado educado aviante 청소년 adolescente 청소년 adolescente 게으른 ocioso 게으른 ocioso 씹다 mastigás 씹다 mastigás 씹다 mastigás 씹다 mastigás 곤충 곤충 inseto 곤충 inseto 곤충 inseto 자존심 orgulho 자존심 orgulho 자존심 orgulho 자존심 orgulho 문제 importam 문제 importam 문제 importam 문제 importam tudo ladra-o tudo ladra-o tudo ladra-o ir어버�lira Huele convict Convite Adiante 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 Queer은 Ocioso Mastigar Inset Inset Orgulho Importam Todo Ladra-o Todo Ladra-o Ir어버리라 Perderse Ir어버리라 Perderse Convite Convite Nullagiada Surpresa Nullagiada Surpresa Nullagiada Surpresa Nullagiada Surpresa Ficona 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 Gesto Padaca Costa Padaca Costa Padaca Costa Padaca Costa Panel Agulha Panel Agulha Agulha Panel Agulha Isanghan Estranho Isanghan Estranho Isanghan Estranho Isanghan Estranho Panem Muito Panem Muito Manem Muito Manem Muito Tempo 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 Agora Guaach Tudri Dada Tudri Dada Tudri Dada Tudri Dada Tudri Dada 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 놀라게 하다 피곤한 몸짓 몸짓 바닥 바늘 이상한 이상한 많음 많음 절 tempo 가시 가시 두드리다 batida 두드리다 batida 미끄럼틀 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 一个 Sous-titrage Société Radio-Canada Algria Togak Pesa Kaipada Juntz Kaipada Juntz Kaipada Juntz Bilhojuda Impostar Bilhojuda Impostar Bilhojuda Impostar Bilhojuda Impostar Sasel Sasel Cabaya Sasel Cabaya Sasel Cabaya Inder 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 Ignore Inder 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 Admete Minhae Amudo Minhae Amudo Minhae Amudo Minhae Mirum te Tchelizar Mirum te Tchelizar Joka Sobrinho Joka Sobrinho Alguia Sogak Pesa Sogak Pesa Gaipada Junts Gaipada Junts Pilhojuda Impostar Pilhojuda Impostar Sa슬 Cadeia Sa슬 Cadeia Udumori Patrão Udumori Patrão Saie Entr 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 Amudo Mingai Amudo Mingai Pyeongjun Medya Pyeongjun Medya Pyeongjun Medya Pinu Sibonets Pinu Sibonets Pinu Sibonets Pinu Sibonets Linda Sibonets Tai ды Indy Chao Pyeongjun Mes Sibonets significar Tucaun grosso Tucaun grosso Tucaun Grosso Nuê Cerebro Nuê Cerebro Nuê Cerebro Cerebro Jornal Terida Acertar Acertar Terida Acertar Terida Acertar Younglian Inteligente Younglian Inteligente Younglian Inteligente Younglian Inteligente Pyeonggyun Média Pyeonggyun Média Pinu Sibonets Pinu Sibonets 지역 Arien 지역 Arien Boat Bat Ale Brilho Glik emiah Significa Bug Tukaun Grosso Tukaun Grosso Nue Cerebro Nue Cerebro Simmun Jornal Simmun Jornal Terida Acertar Terida Acertar Jornian Inteligente Jornian Inteligente Kichimada Tosse Kichimada Tosse Kichimada Tosse Kichimada Tosse Angue Nevoa Nevoa Angue Nevoa Angue Nevoa Angue Nevoa Sangue Sangue Pi Sangue Pi Sangue 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 힘 poder 천사 앙수 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 목소리 voz 목소리 voz 목소리 voz 통잔 mueva 통잔 mueva 통잔 mueva 통잔 mueva 기침하다 도스 기침하다 도스 앙계 앙계 nevoa 안개 nevoa 산 montaña 산 montaña 비 sang 비 sang 백년 세공 백년 세공 힘 힘 힘 poder 천사 앙수 천사 앙수 막대기 볼 막대기 막대기 볼 목소리 voz 목소리 voz 통잔 mueva 통잔 mueva 미래 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 희망하다 자중 희망하다 자중 희망하다 자중 희망하다 자중 Chiuquan Academia Saudar Luta Luta Falso Falso Usoan Excelente Escalar 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 Luta Tlin Falso Tlin Falso Usoan Excelente Usoan Excelente E Exemplo E Exemplo Exemplo Oruda Escalar Oruda Escalar Godean Imenso Godean Imenso Ondok Colina Ondok Colina Gomsada Examinar Oruda Iminso Isul Saad E iseul Kom Saada Iminso Kam Mudin, maçante, mudin, maçante Morir-l-sugida Arco Morir-l-sugida Arco Morir-l-sugida Arco Morir-l-sugida Arco Zipta Latido Zipta Latido Zipta Latido Zipta Latido Godehi Antigo Godehi Antigo Godehi Antigo Godehi Antigo Panadanada Juiz Panadanada Juiz Panadanada Juiz Panadanada Juiz Gamok Prisão Gamok Prisão Gamok Prisão Gamok Prisão Tak buddy Especialmente Especialmente Togba E Especialmente Tegr Samum Câmbon Amostra Apostum. Apostum. Cairo. Inferno. Cairo. Inferno. Cairo. Inferno. Cairo. Inferno. 검사하다 isminar 검사하다 isminar mudin massante mudin massante 머리를 숙이다 arco 머리를 숙이다 arco 짙다 latido latido 고대히 antigo 고대히 antigo 판단하다 juiz 감옥 prisão 감옥 prisão 특별히 especialmente 특별히 especialmente 경본 amostra 경본 amostra 지혁 inferno inferno 지혁 inferno 양파 swola 양파 swola 양파 swola 양파 swola amudo anta nyu amudo anta nyu amudo anta nyu amudo anta nyu swola hundle balanço hundle balanço hundle balanço hundle balanço TEMPERATURA TEMPERATURA CUJO ESTRUTURA CUJO ESTRUTURA CUJO ESTRUTURA CUJO ESTRUTURA USE CAMPANHA USE CAMPANHA USE CAMPAÑHA USE Campanha Tupi Altura Tupi Altura Tupi Altura Tupi Altura Seguim Índice Seguim Índice Seguim Índice Seguim Índice Jojongsa Piloto Jojongsa Piloto Jojongsa Piloto Jojongsa Piloto Yangpa Suola Yangpa Suola Amudo anta Nenhum Amudo anta Nenhum Hândelida Balanço Hândelida Balanço Temp I Tupi Juventude Tupi Mulude Despe Tupi 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 , Tupi E Tupi 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 Yusei. Campanha. Yusei. Campanha. Tupi. Altura. Tupi. Altura. Seguin. Índice. Seguin. Índice. Jojongsa. Piloto. Jojongsa. Piloto. Sii. Cement. Sii. Cement. Sii. Cement. Sii. Cement. Tegap. Carteira. Tegap. Carteira. Tegap. Carteira. Tegap. Carteira. Hwakshiran. Certo. Hwakshiran. Certo. Hwakshiran. Certo. Hwakshiran. Certo. Samta. Ferver. Samta. Ferver. Ferver. Ci. Poema. Ci. Poema. Ci. Poema. Ci. Poema. Certo. 부드러운 고생하다 고생하다 회복하다 회복하다 교육하다 educar 교육하다 educar 교육하다 educar 이후로 desde 확실한 certo 확실한 certo samtta ferver samtta ferver chi poema chi poema 부드러운 suave 부드러운 suave 고생하다 sofra 고생하다 sofra 회복하다 recuperar 회복하다 recuperar 교육하다 educar 교육하다 educar 이유로 euro desde há euro desde há 없이 sem 없이 sem 없이 sem 없이 sem 攻격 ataque 攻격 ataque ataque 攻격 ataque ingi prazo ingi prazo ingi prazo ingi prazo terap união terap união terap união terap união 결혼 결혼 결혼식 casamento 결혼식 casamento 결혼식 casamento vista aree debaixo aree debaixo aree debaixo aree debaixo kazi ete qazi ete qazi ete qazi ete te ato ee y jo ase abeo ee sem ee sê i ase Ataque Ataque Ingi Prazo Ingi Prazo Giorap União Giorap União Gioruncic Casamento Gioruncic Casamento Gwanggyeong Vista Gwanggyeong Vista Aré Debaixo Aré Debaixo Kaji Até Kaji Até Vista Universidade fresco fresco E 없다 Arrumado Arrumado 영웅 Herói 고정시키다 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 Almazen Arrumado 영웅 Herói 영웅 Herói Go정시키라 Concertar Go정시키라 Concertar 기대하다 Espero 기대하다 espero 매개 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 텔리안 Coveniente 텔리안 Coveniente 의심하다 dúvida 의심하다 dúvida 호위병 guarda 호위병 guarda 비찌다 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 작은 편히 작은 편히 매개 작은 편히 작은 편히 여관 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 Pousada Viagem 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 Memória Memória Ponggup Salário Ponggup Salário Ponggup Salário Ponggup Salário Sa전 Dicionário Sa전 Dicionário Sa전 Dicionário Sa전 Dicionário Hymden Resistência Muge Peso Que go Val Que go Val Que go Val Que go Val Div Div Menor Menor Pozada Pozada 여행 viagem 기억 memória bonggup salário sajan dicionário sajan dicionário 힘든 resistente 힘든 resistente 무게 peso 무게 peso 계곡 val 계곡 val 그러한 tal 그러한 tal 그러한 tal 그러한 tal down experts prof Informar 모습 Imagem 모습 Imagem 모습 Imagem 모습 Imagem 전que de iléctricum 전que de iléctricum 전que de iléctricum 전que de iléctricum 호기심이 강한 curioso 호기심이 강한 curioso 호기심이 강한 curioso 호기심이 강한 Ta-da Queimar Ta-da Queimar Ta-da Queimar Ta-da Queimar Kungpo Medo Kungpo Medo Kungpo Medo Kungpo Medo Pistan Smient Pistan Piston Pistan Smient 할 수 있는 Capaz 할 수 있는 Capaz 할 수 있는 할 수 있는 Capaz 그러한 Tal 그러한 Tal Noliphozin Difundido Noliphozin Difundido 알리다 Informar 알리다 Informar 모습 Imagen 모습 Imagen 전기의 Eléctricum 전기의 Eléctricum 호기심이 강한 Curioso 호기심이 강한 Curioso Ta-da Queimar Ta-da Queimar Kungpo Medo Kungpo Medo 비슷한 비슷한 Smient 비슷한 Smient 할 수 있는 Capaz 할 수 있는 Capaz Quangworks Quang대한 Uren Quang대한 Uren Quang대한 Uren Dullada. Maravilha. Sub. A floresta. Departamento. Sobrinha. Preparar. 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 Interesse. 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 Real. 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 잡지 광대한 광대한 따르다 놀라다 maravilla 숲 부문 departamento 조카달 sobrinha 준비하다 preparar 준비하다 preparar 관심 interesse 관심 interesse 실제로 real 실제로 real 잡지 provista 잡지 provista 분리적인 физ이ica 분리적인 физ이ica 분리적인 физ이ica 분리적인 физ이ica 병 pot 병 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 Como é? O que é bom? O que é bom? 귀가 먼 걱정하는 걱정하는 fábrica 공장 fábrica 공장 fábrica 목표물 목표물 프레미움 만들다 forma 만들다 forma 만들다 forma 분리적인 física 분리적인 física 병 pote 병 pote 어떤 다른 곳에 em outro lugar 어떤 다른 곳에 em outro lugar 공평한 até 공평한 até 귀가 먼 surdo 귀가 먼 surdo 걱정하는 ansioso 걱정하는 ansioso 기분 좋은 confortável 기분 좋은 confortável 공장 fábrica 공장 fábrica 목표물 프레미움 목표물 프레미움 만들다 forma 만들다 forma 그럼으로 Assim sendo 그럼으로 Assim sendo 그럼으로 그럼으로 Assim sendo 호크 선데더 공평한 스페 태어나 스페 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 Ogang 아직 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 여자 여자 벨 벨 돌 벨 ملحا 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 아래 أبا이수 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 가장 좋은 melhor 그럼으로 assim sendo 확산되다 espalhar 억양 아직 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 여자 여자 fem tel pel 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 pelman melhão pelman melhão are abaixo are abaixo 빠른 rapido 빠른 rapido 가장 좋은 melhor 가장 좋은 melhor 성 castelo 성 castelo 성 castelo 성 castelo 활동작인 ativo 활동작인 ativo 활동작인 ativo 활동작인 ativo 용해 fundição 용해 fundição fundição 용해 fundição 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno súp machen súdipada c voltar súdipada Lutar Sucipada Lutar Boa-me Aventura Boa-me Aventura Boa-me Aventura Boa-me Aventura 조금 Pouco 조금 Pouco 조금 Pouco 조금 Pouco Sum Respiração Sum Respiração Sum Respiração Sum Respiração Hen Costa Hen Costa Hen Costa Hen Costa 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 São Castelo São Castelo Castelo 활동적인 Ativo 활동적인 Ativo Yung Yung Fundição Yung Fundição Yung Fundição Muito Pequeno 작은 Muito Pequeno O Supi Redação Subi Redação Subi Subi Sudipada Cuutar Subipada Cuutar Boa-me Aventura Aventura 조금 Respiração Costa Lei Lei Tu ban Duas vezes Tu ban Duas vezes Tu ban Duas vezes Tu ban Duas vezes Cinec Lama Cinec Lama Injong Cureda Injong Cureda Injong Cureda 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 Dair Ce W 3월, março 3월, março 3월, março 기차례일, trilho 기차례일, trilho 기차례일, trilho 기차례일, trilho 정적 silêncio 정적 silêncio 정적 silêncio 정적 silêncio 피하다 evitar 피하다 evitar 피하다 evitar 피하다 evitar 뼈 osso 뼈 osso 뼈 osso 뼈 osso 법 lei 법 lei 두 번 수 2번 都是 두 번 2倍 إن comer 之後 Dana Lama Corrida 가능한 가능한 3월 기차레일 정적 피하다 피하다 뼈 낭만적인 romantico romantico 낭만적인 romantico 위험 위험 접다 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 대회 대회 접다 perceber 깨닫다 perceber 축복하다 축복 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 수줍은 티미도 수줍은 티미도 수줍은 티미도 수줍은 티미도 과학기술 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 Tijela Nangman적인 Romantic Nangman적인 Romantic Uyem Prigo Uyem Prigo Tjopda Dobra Tjopda Dobra Tewe Concurso Tewe Concurso Quedatta Perceber Quedatta Perceber Shukbukada Abençoe Shukbukada Abençoe Sujubun Tímido Sujubun Tímido Isang Razão Isang Razão Quahak Quahak Kisul Tecnologia Quahak Kisul Tecnologia Sabal Tijela Sabal Tijela Kisul 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 Péu Péu Sada Embrulho Sada Embrulho Sada Embrulho Sada Embrulho Coda Tursão Coda Tursão Coda Tursão Coda Tursão Odincae Algum Lugas Odincae Algum Lugas Odincae Algum Lugas Odincae Algum Lugas 강조ada Rinsar 강조ada Rinsar 강조ada Rinsar 강조ada Rinsar 배추 Repolho 배추 Repolho 배추 Repolho Rinsar Divided Rinsar Divided Rinsar Divided Rinsar Divided Em vez de Pulho Solto Pulho Solto Pulho Solto Pulho Solto Gazi각segue Vários Gazi각segue Vários Pibu Péu 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 Sada Embrulho Sada Embrulho Koda Turção Koda Turção Oding Odyn가에 Algum lugar Oding가에 Algum lugar Algum lugar 강조ada Rinsar 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 Béu 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 × 나누다, dividir, × 나누다, dividir, 그대신에, em vez de, 그대신에, em vez de, 풀려진, solto, 거북이, tertaruga, 거북이, tertaruga, 거북이, tertaruga, 발표하다, anunciar, 발표하다, anunciar, 관계, relação, 관계, relação, 관계, relação, 관계, relação, 시작 시작 계속하다, 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 용서하다, 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 부루하스, 기도하다, 1. 2. 9. 10. 10. 11. 감소 Diminuir Gobuqui Tartaruga Gobuqui Tartaruga Anunciar Anunciar Relação Siçak Overser Siçak Overser Yungaman Bravo Yungaman Bravo Getsosa Que속hada Continuar Getsosa Continuar Yungsaada Perdoar Perdoar, 용서하다, perdoar, 기도하다, 울ar, 기도하다, 울ar, 성취하다, conquistar, 성취하다, conquistar. 감소, diminuir, 감소, diminuir, 범위, escopo, 범위, escopo, 범위, escopo, 사실의, verdad, 사실의, 사실의, verdad, 사실의, verdad, 거의 안다, dificilmente, 거의 안다, dificilmente, 거의 안다, dificilmente, 거의 안다, dificilmente, solo 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 대학 faculdade 대학 faculdade 대학 faculdade 대학 faculdade 사고 사고 accident 사고 accident 사고 accident 사고 accident 사고 accident 사고 accident Kipun, Nambi, Maconha, Jonggyeong, Respeito, Jonggyeong, Respeito, Jonggyeong, Respeito, Sangho, Tubarão, Sangho, Tubarão, Sangho, Tubarão, Sangho, Tubarão, Haneundongan, Enquanto, 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 Haneundongan, Haneundongan, Enquanto, Haneundongan, 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 Haneundong Saçil é Verdade Saçil é Verdade Goi anta Dificilmente Goi anta Dificilmente Hıq Solo Hıq Solo Tehac Faculdade Tehac Faculdade Sago Acidente Sago Acidente Kipen nembi Maconha Kipen nembi Maconha Zonggyeong Respeito Respeito Zonggyeong Respeito Sango Tubarão Sango Tubarão Hıq 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 Querida, levantar. Querida, levantar. Querida, levantar. Ine, dentro. Ine, dentro. Ine, dentro. Ine, dentro. Potomí. Costumeiro. Potomí. Costumeiro. Potomí. Costumeiro. Potomí. Costumeiro. 짐을 싸다. Becote. 짐을 싸다. Becote. 짐을 싸다. Becote. 짐을 싸다. Becote. 휴대전화. Sialua 휴대전화 Sialua 휴대전화 Sialua 현관의 넓은 방 현관의 넓은 방 경계 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 frontera 을 제외하고 except 을 제외하고 except 을 제외하고 except 을 제외하고 except 깨우다 despertar 깨우다 despertar 깨우다 despertar 깨우다 despertar 연장자 senior 연장자 senior 기르다 Levantar Ine-e Costumeiro 짐을 싸다 pacote 휴대전화 휴대전화 현관의 넓은 방 corredor 경계 경계 을 제외하고 exceto 깨우다 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 Riqueza Tender Peruan Necessário Peruan Necessário Peruan Necessário Chilo De fato Chilo De fato Chilo De fato Chilo De fato Ono Língua Nó Língua Nó Língua Nóric Esforço Nóric Esforço Nóric Esforço Nóric Esforço 발견하다 발견하다 proteger 조종하다 operar 출석하다 comparecer 출석하다 comparecer 관식 personalizadas 관식 personalizadas 부 riqueza 의 경향 있다 entender 필요한 necessário 필요한 necessário 실로 de fato 실로 de fato 언어 língua 언어 língua 노력 esforço 노력 esforço 발견하다 proteger 발견하다 proteger 조종하다 operar operar 조종하다 operar 출석하다 comparecer 출석하다 comparecer 관식 personalizadas 관식 personalizadas 다루다 tritar 다루다 tritar 다루다 tritar 다루다 tritar 성표 marca 성표 marca 성표 marca POPFUNGU TEMPESTADE SENSANADA PRODUZIR SENSANADA PRODUZIR SENSANADA PRODUZIR SENSANADA PRODUZIR QUANGOINN NUN RELATIVO QUANGOINN NUN RELATIVO QUANGOINN NUN RELATIVO QUANGOINN NUN RELATIVO QUANÇAM VISÃO VISÃO QUANÇAM VISÃO QUANÇAM VISÃO CREGUI LIXU CREGUI LIXU CREGUI LIXU CREGUI LIXU CLASSIFICAÇÃO 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 CHUKAADA CLIMA QUIU CLIMA CLIMA TARUDA TRATAR TARUDA TRATAR SANGFIO SANGFIO MARCA SANGFIO MARCA POKFUNGU TEMPESTAD POKFUNGU TEMPESTAD SANGSANADA PRODUZIR QUANGOINN QUANGOINN RELATIVO QUANGOINN RELATIVO QUANGOINN RELATIVO CREGUI LIXU QUANGOINN CLASSIFICAÇÃO QUANGOINN CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CHUKAADA COM O MORO CHUKAADA COM O MORO QUANGOINN CLIMA CLIMA GAMSO SIKHIDA REDUZIR GAMSO SIKHIDA REDUZIR GAMSO SIKHIDA REDUZIR CHINGCAN ELUGIU CHINGCAN ELUGIU CHINGCAN ELUGIU ELUGIU 전달하다 COMMUNICAR COMMUNICAR 전달하다 COMMUNICAR 전달하다 COMMUNICAR 전달하다 COMMUNICAR ELGISO-CHIMAN Depressivo Que eu innen Acordado Acordado Que eu innen Acordado Que eu innen Acordado Fio 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 Gelsimada Cidir Gelsimada Cidir Gelsimada Cidir Gelsimada Decidir Tweet Entrada Tweet Entrada Tweet Entrada Tweet Entrada Saweja Hospedair Hospedair Saweja Hospedair Saweja Gil Roda Reduzir Eleusio Eleusio Comunicar Eleusio Depressivo Acordado Fio Decidir Decidir Entrada Entrada Saweza Hospedeiro Saweza Hospedeiro Guil Roda Guil Roda Heungte Padronizar Heungte Padronizar Heungte Padronizar Heungte Padronizar 목적 Proposito 목적 Proposito 목적 Proposito Murrean Murrean Urussairo Murrean Murrean Urussairo Murrean Urussairo Tuckei Tucco 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 Simangan SILMANGAN Desapontado Silmangan Desapontado Caridade 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 Sallmangada Explicar Sallmangada Explicar Sallmangada Explicar Sallmangada Explicar Gammyeongjuda Impressionar Gammyeongjuda Impressionar Gammyeongjuda Impressionar Gammyeongjuda Impressionar Zenggahada Multiplicar Multiplicar Zenggahada Multiplicar Zenggahada Multiplicar Zenggahada Multiplicar Proposito Murrean Rusaero Murrean Rusaero Zanggahada Picanh 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 Tukkeng Tampah Tukkeng Tampah Shea Selvangkan Shilmangan Shilmangan Desapontado Desapontado Shilimangan Zabi Caridad Zabi Caridad Caridad Solmangada Explicar 설명ada Explicar Gampeng주da Impressionar Gampeng주da Impressionar 증gaada Multiplicar 증gaada Multiplicar 결과 Resultado 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 Elm 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 Alma Younghon Alma Busca Prepar 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 todo providenciar providenciar suriada repara suriada repara suriada repara cuburida nobrar cuburida nobrar cuburida nobrar sawe comunidad sawe comunidad sawe comunidad sawe comunidad P�평한 plano Registro Resultado alma Apertar Todo Congupada Providenciar Suriada Reparar Coburida Dobrar Dobrar 사회 사회 comunidade 평평한 plano 평평한 plano 기록 registro 기록 registro soka da pertencer 가치 그게 할金 가치 그게 할icas 가치 그게 할 필요 que vale a pena 창조ada 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 remover birokadorado apesar birokadorado apesar birokadorado apesar birokadorado apesar 완성ada completo 완성ada completo 완성ada completo 완성ada completo 실험 experimentar 실험 experimentar 실험 experimentar 실험 experimentar parece parece confundir confundir 임명하다 pertencer que vale a pena 창조하다 완성하다 completo experimentar parece parece confundir confundir infundir infundir Nomear Ly hygiene Médicum Ly hygiene Médicum Ly hygiene Médicum Ly hygiene Médicum Lyange Lymora Lyange Lyămåra Lyange Lyngge Demora Cagok Preço Cagok Preço Cagok Preço Cagok Preço Mudar Enquejar Mudar Enquejar Mudar Enquejar Mudar Enterrar 경험 Experiência 경험 Experiência 경험 Experiência 경험 Experiência Pulpengada Reclamar Pulpengada Reclamar Pulpengada Reclamar Pulpengada Reclamar Doyoguida Que diz respeito Doyoguida Que diz respeito Doyoguida Que diz respeito Doyoguida Que diz respeito Jokkara 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 표현ada expressar 문서 documento 문서 documento 문서 documento 문서 documento 의학 médico 의학 médico 영기 demora 영기 demora 가격 preço 가격 preço 무다 enterrar 무다 enterrar 경험 experiência 경험 experiência 불평하다 reclamar 불평하다 reclamar 또 여기다 또 여기다 또 여기다 또 여기다 젓가락 젓가락 palzinho 젓가락 palzinho 표현하다 expressar 표현하다 expressar 문서 documento 문서 documento express empresas 소 moving emptor empresa Apesar Beul Taxa Beul Taxa Beul Taxa Devu Empréstimo Devu Empréstimo Devu Empréstimo Devu Empréstimo Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Kyoan Droga Kyoan Droga Droga Admitem 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 흐르다, fluxo taso, em vez pum, tesouro empresa 비록 일지라도 비율 empréstimo pegue travesseiro 교환 troca 교환 troca derida admitem derida admitem 흐르다 fluxo taso, em vez taso, em vez bom tesouro bom tesouro tramo tramo escriturario tramo Compartilhar Ingenar Servir Servir Complexo Prejuicio 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 Realizar 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 Sentido 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 Compartil 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 Vocab Vocab Complexo Prejuicio Perjuicio Prejuicio Prejuicio sentido neguada aposta neguada aposta neguada aposta neguada aposta 부끄러운 envergonhavam 부끄러운 envergonhavam 부끄러운 envergonhavam 부끄러운 envergonhavam 복잡han complicado 복잡han complicado 복잡han complicado 복잡han complicado complicado 기록hada marca 기록hada marca 기록hada marca 기록hada marca 신중한 liberal 신중한 liberal 신중한 liberal 신중한 liberal 동등한 igual 동등한 igual 동등한 igual 동등한 igual 흥분한 animado 흥분한 animado 흥분한 animado 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 alhack comprimido alhack comprimido alhack comprimido alhack comprimido Kira-l Kira-l Neguada. Aposta. Bucuroun. Envergonhado. Poczapan. Complicado. Poczapan. Complicado. Poczapan. Marca. Poczapan. Librar. Poczapan. Igual. Poczapan. Igual. Hengbunan. Animado. Hengbunan. Animado. Alhac. Comprimido. Alhac. Comprimido. Yogem. Carregar. Yogem. Carregar. Guizho. Senhor. Guizho. Senhor. Tehó. Conversação. Tehó. Conversação. Tehó. Conversação. Tehó. Conversação. Kunin. Solgav. Ujul. Espaço. Ujul. Espaço. Ujul. Espaço. Ujul. Espaço. Mordida Chopchoc Folha Presion Presion Através Chalchocada Roubar Chalchocada Roubar Chalchocada Roubar Chalchocada Roubar Deuá Conversação Deuá Conversação Kunin Solgad Kunin Solgad Uju Espaço Uju Espaço Mordida 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 Chalchoc Contato Chalchoc Contato Hanjang Folha Hanjang Folha Plays 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 sein 성공하다, suceder. 통해서, através. 찰쩍하다, roubar. 날개, asa. 날개, asa. 매력, charme. 군대, ejército. 군대, ejército. 천둥. 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 금면 안. 금면 안. 금면 안. 금면 안. 아맞이. 약속. promessa nervoso multidão 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 mobília multidão 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 Promessa Sujoan Nervoso Sujoan Nervoso Kunjung Multidão Kunjung Multidão Gago Mobília Gago Mobília 질병 Duensa Dumní Tomji Ninho Tungji Ninho Tomji Ninho Provaça Proveja 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 Teang Oceano Teang Oceano Teang Oceano Teang Oceano Ama Possivelmente Ama Possivelmente Ama Possivelmente Ama Possivelmente SEM ILHA SEM ILHA SEM ILHA SEM ILHA 졸업하다 Graduado 졸업하다 Graduado 졸업하다 Graduado 졸업하다 Graduado Sijang Prefaitu Sijang Prefaitu Sijang Prefaitu Sijang Prefaitu Puri Puri Reis Puri Reis Puri Reis Puri Reis Chiang Dio Hauden Duen Duen Dungji Ninho Duum Dungji Ninho Duen 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 Doen 태양 아마 아마 섬 ilha 졸업하다 시장 prefeito 시장 prefeito 뿌리 raiz 뿌리 raiz bongori idiota bongori idiota 나타�nada aparecer 나타�nada aparecer 나타�nada aparecer 나타�nada aparecer more araia more araia more araia 나타�nada fechar 나타�nada 나타�nada fechar jamden adormecido jamden adormecido jamden adormecido 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 setac lavanderia setac lavanderia setac lavanderia 유성 planeta 유성 planeta 유성 planeta 유성 planeta 잘 달 Stark 풋 Bull 수 배 배 FUERFÍCIO DALCOSI DALCOSI SHOWER 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 PLANETA PLANETA TIRU 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 Eu nunca vou sair agora. Eu nunca vou sair agora. Eu nunca vou sair agora. Convidado Palácio Palácio Público Público Bande Contra Contra É 따라서 É 따라서 É 따라서 De acordo com Bipata Inferior Bipata Inferior Bipata Inferior Bipata Inferior Pit Dívida Pit Dívida Pit Dívida Pit Dívida Kálczam Kúpa Kálczam Kúpa Kálczam Kúpa Kálczam Kúpa Piyong Kústu Piyong Kústu To Tens Tens Kúm 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 Teальных Kúm 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 Wí Tens Kúm Público 반대 É 따라서 Bipbatak 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 Bip Dívida Kjeljam 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 Dívida 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 학년 학년 즉각적인 즉각적인 외치다 선물 온순한 풀 흔들다 매스 흔들다 매스 송인 adulto 성인 adulto 나뭇가지 ramo 나뭇가지 ramo 버리다 버리다 deserto 버리다 deserto 학년 grau 학년 grau 즉각적인 즉각적인 instante 외치다 gritar gritar 맛을 보다 맛을 보다 gosto 맛을 보다 gosto 맛을 보다 gosto 청구하다 aconselhar 청구하다 aconselhar 청구하다 aconselhar 청구하다 aconselhar 고요한 cal마 고요한 cal마 고요한 cal마 고요한 cal마 악마 viabu 악마 viabu 실패하다 훌료 실패하다 훌료 실패하다 훌료 실패하다 훌료 guântico, púmpap, gremática, púmpap, gremática, púmpap, gremática. Internacional Humor 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 Paz 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 단일이 Simples Simples 단일이 Simples 단일이 Simples 맛을 보다 Gosto 맛을 보다 Gosto 충고하다 Aconselhar 충고하다 Aconselhar 고요한 고요한 calma 고요한 calma 악마 diabo 악마 diabo 실패하다 falhou 실패하다 falhou form gramática 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 국제적인 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 internacional 국제적인 기분 humor 기분 humor amor 평화 paz 평화 paz 단일이 simples 단일이 simples 세금 세금 imposto 세금 imposto 세금 imposto imposto 두려운 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 KOLLANAN DIFICIUM KOLLANAN DIFICIUM POHI INSAHADA INSAHADA INSAUGUEADA INTRODUZIR Introduzir 운동 movimento 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 Saltairo Coisa 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 Se금 Imposto Se금 Imposto Tureon Recioso Tureon Recioso Cancelar Coisa Coisa Difícil Coisa Difícil Insa Coisa Coisa introduzir movimento solteiro coisa escavação escavação companheiro companheiro ferro ferro 잘 ferro ferro 손톱 ferro 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 Tétu Eita-se Duziah Eita-se Duziah Eita-se Duziah Eita-se Duziah Pada-se Escavação Pada-se Escavação Chingu Companheiro Chingu Companheiro Sing-nyopung-cha-poa-jum Mociaria Sing-nyopung-cha-poa-jum Mociaria 잘 Ferro 잘 Ferro 손톱 Unha 손톱 Unha 동정 Piena 동정 Piena Sink-dee Bia Sink-dee Bia Qui-gu Fermenta Qui-gu Fermenta Tétu Sang-an Tétu Sang-an Tétu Il-ta-se Duziah Il-ta-se Duziah Padak Show Padak Show Padak Show Padak Show Tôp Weechi, lokao Além disso Além disso Ceremonia 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 Voar Nação Para Nação Pada Chão Pada Chão Chobun Limitar Chobun Limitar Mestre Cução Toc Cucella Víci Local Víci Local É É É É É É É É Ó É Ceremonia 의식 Ceremonia Giac Droga Giac Droga Hangongpen Voar Hangongpen Voar Andeja Gear Andeja Gear Tara Nação Tara Nação Mozipdan Plusau Mozipdan Plusau Mozipdan Plusau Mozipdan Plusau Lock Cockpit blessing Combercio funktioniert combercio flats Leventing e Br change martar Looper compartamos 재밌게 하다 divertir 성격 personagem 성격 personagem 성격 personagem 성격 personagem 동안 durante durante 동안 durante durante 홍수 인undar 홍수 인undar 홍수 인undar 홍수 인undar 습관 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 아비두 떠나다 스일 떠나다 스일 떠나다 스일 떠나다 마린야 해군 마린야 해군 마린야 해군 마린야 가루 포 가루 포 가루 포 포 모집단 플러스 모집단 플러스 장사하다 comércio 장사하다 comércio 재미있게 하다 divertir 재미있게 하다 divertir 성격 personagem 성격 personagem 동안 durante 동안 durante 홍수 인undar 홍수 인undar 습관 hábit 습관 hábit 떠나다 떠나다 sair 떠나다 해군 마린야 해군 마린야 가루 pó 가루 pó 기술 habilidade 기술 habilidade 기술 habilidade 기술 habilidade 군복 uniform 군복 uniform 군복 uniform 군복 uniform 각 ângulo 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 imu veer imu veer imu veer veer vialcaro Carinha Cumprimento 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 Vizinho 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 Preferir Vizinho Doe Escravum Danui Unidade Danui Unidade Danui Unidade Ge술 Habilidade Ge술 Habilidade Gumbô Uniform Combo Uniforme Cac Ângulo Cac Ângulo Âmo Beber Âmo Beber Milcaro Farinha Milcaro Farinha Kiri Comprimento Kiri Comprimento Iut Vizinho Iut Vizinho El 더 좋아하다 Preferir El 더 좋아하다 Preferir Noe Escravo Noe Escravo Tanwi Unidad Tanwi Unidad 균형 Equilibrar Cllenham Equilibrar Cllenham Equilibrar Cllenham Equilibrar DOKSURI CHOJAM Trocão Uéane ita Acontecer 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 Adorentil Nível Adorentil 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 ない 주요한 diretor 미끄러지다 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 이별사 vermeiro 이별사 vermeiro 이별사 vermeiro 이별사 vermeiro 균형 equilibrar 균형 equilibrar 클릭 그램프 클릭 그램프 독수리 아기야 독수리 아기야 초점 초점 fogo 우연히 있다 acontecer 우연히 있다 acontecer 수준 수준 nivel 수준 nivel 어느 쪽도 아니다 네이 어느 쪽도 아니다 네이 주요한 diretor 주요한 diretor 미끄러지다 스쿠르간 미끄러지다 스쿠르간 이별사 브르마이루 이별사 브르마이루 단서 단서 비슷해 단서 비슷해 단서 비슷해 팔꿍치 그또 팔꿍치 그또 팔꿍치 그또 팔꿍치 그또 강제로하게하다 ares 강제로 하게 Howard 강제로 하게 하다 강제로 하게하다 moż 강제로 하게하다 하늘 Seu 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 phone Seu Ismimizo Provavelmente Ismim appliances Provavelmente Ismimitary Provavelmente Ismim linguistic Provavelmente Qtokida Assim com cabeça Qtokida Assim com cabeça Qtokida Assim com cabeça Qitokida Assim com cabeça Principio exponentially Principio huh Principio princípio superior carvão 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 yusô 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 tanso pista yusô 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 ELEMENTO PREVISÃO 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 História Vista Vista Bégrão Suave Bégrão Suave Bégrão Suave Hulhanan Setiap Hulhanan Setiap Hulhanan Setiap Hulhanan Setiap Básico 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 Diferente Vization Básico Outro-me. Estrangeiro-me. GUMEUNG. GURACO. 예측ADA. PREVISÃO. PREVISÃO. 역사. História. 역사. História. 목록. vista. 목록. vista. BEDKAROUN. SUAV. BEDKAROUN. SUAV. HULLE NAN. SHUTYAP. HULLE NAN. SHUTYAP. GYCHUJOGIN. BÁSICUM. GYCHUJOGIN. BÁSICUM. GUNGTONGI. KUMU. GUNGTONGI. KUMU. KUU. KUUÈ. KUUÈ. OUTRO. KUUÈ. WEGUGUI. ESTRANJÈRI. WEGUGUI. ESTRANJÈRI. GUMEANG GURACO SENGANG NAGADA LEMBRAR TONGBO AVIS PREVIO TONGBO AVIS PREVIO TONGBO AVIS PREVIO TONGBO AVIS PREVIO SEMO INNIN UTIO SEMO INNIN UTIO SEMO INNIN UTIO SEMO INNIN UTIO Are Avaixo Are Avaixo Are Avaixo Are Avaixo Oding Krizir Oding Krizir Oding Krizir Oding Krizir Sigi, inveja. Sigi, inveja. Sigi, inveja. Sigi, inveja. Sombangro, aviante. 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 Romance. Sosal, romance. Sosal, romance. Sengangnageada. Lembrar. Sengangnageada. Lembrar. Tombo. Avise prévio. Tombo. Avise prévio. Sismo innen. Útil. Sismo innen. Útil. Aré. Abaixo. Aré. Abaixo. Oren. Corrigir. Corrigir. Oren. Corrigir. Sigi. Unveja. Sigi. Unveja. Unveja. Bond Amelia. Pa. Come. Steve. university. EERING. Co- 36er. Sa-ra. 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 Sy-ra. Sa-ra. Sa-ra. Romance Jecai Função Jecai Função Jecai Função Jecai Função TECBELAN Especial TECBELAN Especial TECBELAN Especial TECBELAN Especial SINGRI VITÓRIA SINGRI VITÓRIA SINGRI VITÓRIA SINGRI VITÓRIA YOPHE OLÁVO YOPHE OLÁVO YOPHE OLÁVO YOPHE OLÁVO MUMEĞ ALGUZÃO MUMEĞ ALGUZÃO MUMEĞ ALGUZÃO MUMEĞ ALGUZÃO MUMEĞ 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 Negrau Tanque Negrau Eucal Função Eucal Função Especial Especial 승리 Vitória 승리 Vitória Jope Olavo Jope Olavo Mumeng Alguzão Mumeng Alguzão Tezan Fuduna 재산 Fuduna Handballo Kangchung Tida Bull Handballo Kangchung Tida Bull Kengwaru Nosh Kengwaru Nosh Jol Linha Jol Linha Tanque Nugrao Tanque Nugrao Baul Aldaia Baul Aldaia Baul Aldaia Baul Aldaia Elang Alba Vice Linha Leung Sub lect stars Linha 山 Linha Gal hosp Ale Anssang Quezal Hanção Quezal Sácon Evento Sácon Evento Sácon Evento Sácon Evento Olda Congelar Olda Congelar Olda Congelar Olda Congelar Corona Contudo Corona Contudo Corona Contudo Corona Contudo Namção Masculino Namção Masculino Nam Masculino Nam Masculino Jeiada Oferta Jeiada Oferta Jeiada Oferta Jeiada Oferta Munj Produ Munjirda Munjirda Esfragar Munjirda Esfragar Munjirda Sufragar Esfragar Munjirda Jeiada Ainda 여전히 마을 L.A. 한쌍 사건 얼다 congelar 그러나 contudo 남성 masculino 제이하다 oferta 문지르다 문지르다 여전히 여전히 청구서 conta 청구서 conta 용기 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 호따 가요 호따 가요 호따 가요 가요 태도 manera 태도 manera 태도 manera 주문하다 주문하다 수구루 치다 그랜스 치다 그랜스 치다 그랜스 그랜스 청구서 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 conta 용기 coragem 용기 coragem 흥분시키다 excitarse 흥분시키다 excitarse 오다 ganho 상상하다 imagina 상상하다 imagina 태도 maneira 태도 maneira 주문하다 ordem 주문하다 ordem 안전한 seguro 안전한 수구루 치다 그랜스 치다 그랜스 밀 트리고 밀 트리고 비난 고파 비난 고파 피난 고파 피난 고파 농작물 그랜다 농작물 그랜다 농작물 그랜다 농작물 그랜다 연습 이�есто downtime 연습 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 격차 GECCA LACUNA JUNGYOAN IMPORTANT JUNGYOAN IMPORTANT JUNGYOAN IMPORTANT JUNGYOAN IMPORTANT GERONADA GASAR GERONADA GASAR GERONADA GASAR GERONADA GASAR GAYINGJOGIN PRÓPRIUM GAYINGJOGIN PRÓPRIUM GAYINGJOGIN PRÓPRIUM 개인적인 próprio 구하다 salve 구하다 salve 구하다 salve 구하다 salve 제목 sujeito 제목 sujeito 제목 sujeito 제목 sujeito 할 때에는 언제든지 sempre que 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 비난 비난 농작물 연습 격차 LACUNA 중요한 importante 결혼하다 결혼하다 개인적인 propria 개인적인 propria 구하다 salve 구하다 salve 제목 sujeito 제목 sujeito 할 때에는 언제든지 simpki 할 때에는 언제든지 simpki 불다 gop 불다 gop 불다 gop 불다 gop 가장 사랑하는 사람 그리다 가장 사랑하는 사람 그리다 가장 사랑하는 사람 그리다 가장 사랑하는 사람 그리다 존재하다 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 VINIR 증ga Aumentar Partida Apen 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 É 꼬리를 달다. 현명함. 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 대의. 대의. 의존하다. 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 depender. 폭탄. bombear. 폭탄. bombear. 죽은. morto. 죽은. morto. 사실. facto. 사실. facto. 독립적인. independente. 독립적인. independente. 식사. refeição. 식사. refeição. 몇몇이. 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 de varias. 액꼬리를 달다. rabo. 액꼬리를 달다. rabo. 현명함. sabedoria. sabedoria. 현명함. sabedoria. 대의. causa. 대의. causa. 의존하다. depender. 의존하다. depender. 유죄히. culpado. 유죄히. culpado. 유죄히. culpado. 유죄히. culpado. 강의. palestra. 강의. palestra. 강의. palestra. 강의. palestra. 해한다. devria. 해한다. Deveria. 해한다. devria. 해한다. devria. Trimestre 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 Admirar Desafio 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 Mousaada Descrever Mousaada Descrever Mousaada Descrever Mousaada Descrever Hwang경 Meio ambiente Hwang경 Meio ambiente Hwang경 Meio ambiente Hwang경 Meio ambiente Ujuehi Culpado Ujuehi Culpado Agile Em Palestra 해야 한다 deveria 해야 한다 deveria 4分의 1 trimestre 4分의 1 trimestre 성실한 sincero 성실한 지나간 자취 rastrear 지나간 자취 rastrear 감탄하다 admirar 감탄하다 admirar 도전 desafio 도전 desafio 모사하다 descrever 모사하다 descrever 환경 meio ambiente 환경 meio ambiente medidas medalha medalha aguentar medalha aguentar medalha aguentar superar demorque raramente demorque raramente leve leve vantagem cidadão 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 desejo parada 정확한 exato cidadão cidadão aguentar superar demorque raramente Demolque Raramente Gensohan Leve Gensohan Leve Tradição Tradição Yuri Vantagem Yuri Vantagem Simin Cidadão Simin Cidadão Parada Desejo Parada Desejo Gensohan Exato Gensohan Exato Porto 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 Lógico 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 Sanso Receber Patta Receber Patta Receber Suzung Transporte Suzung Transporte Suzung Transporte Suzung Transporte Horacada Permitir Horacada Permitir Horacada Permitir Horacada Permitir Bigiohada Comparar Bigiohada Comparar Comparar Bigoada Comparar Honsinada Devicar Honsinada Devicar Honsinada Devicar Honsinada Devicar Dicumchi Salto Dicumchi Salto Dicumchi Salto Dicumchi Salto Pé Pumão Pé Pumão Pé Pumão Pé Pumão Pescient 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 받다 receber 받다 receber susung transporte susung transporte horacada permitir horacada permitir 비교하다 comparar 비교하다 comparar 헌신하다 devicar 헌신하다 devicar 뒤꿈치 salto 뒤꿈치 salto 폐 pulmão 폐 pulmão 참을성 있는 paciente 참을성 있는 paciente 지방 region 지방 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 region 풀다 resolver pulda resolver pulda resolver pulda resolver pulda 구성 하다 compor 구성 ada compor 30 다른 diferente 다른 different 다른 different 운 Tarifa Perfeito Arrepender 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 집중 고용하다 contratar goyongada, contratar tegyumohi, messivo Kigan. Período. Tamaita. Permanecer. Púlyo-a-da. Há-dén. 적용하다 적용하다 연결하다 선조 antepassado 집중 concentrado 고용하다 대규모이 기간 período 기간 período 남아 있다 permanecer 남아 있다 permanecer 분류하다 ordinar 분류하다 ordinar 헛된 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 바라다 conectar 사라지다 desaparecer 사라지다 desaparecer 숫자 afigura 숫자 숫자 afigura 거룩한 pedosos 거룩한 pedosos Permitir Hoga-a-da Permitir De-da-pa-da Resposta De-da-pa-da Resposta De-da-pa-da Resposta De-da-pa-da Resposta Shikman Azidar Shikman Azidar Shikman Azidar Shikman Azidar Dona-da Discutir Dona-da Discutir Dona-da Discutir Dona-da Discutir Goro-da Considerar Goro-da Considerar Goro-da 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 Goro-da-da afeiçoado 사라cida desaparecer a figura 거룩한 piedosos 허가하다 permitir 대답하다 대답하다 resposta 시클만 asidar 시클만 asidar 돈하다 discutir 돈하다 discutir 고려하다 considerar 고려하다 considerar 제 desastre 제 desastre 좋아하는 afeiçoado 좋아하는 afeiçoado 수입 importar 수입 importar 수입 importar 수입 importar 말하다 menção 말하다 menção 말하다 menção 즐거움 prazer 즐거움 prazer 즐거움 prazer 즐거움 prazer podo하다 relatório podo하다 relatório podo하다 relatório podo하다 relatório 변화하다 variadic variar 변화하다 variar 변화하다 variar 관광จะ anunciar 관광 anunciar 관광 Anunciar. Cliente. Pagueada. Destruir. Destruir. Pagueada. Destruir. Pagueada. Destruir. Su출하다. Spurtar. 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 Presa. Spurtar. Destroy. Spurtar. Pregunt down two things. Presa. Impurtar. Importar. titles. Menção Marada Menção 즐거움 Prazer Podoada Relatório Podoada Relatório Pianoada Variar Pianoada Variar Quanggoada Anunciar Quanggoada Anunciar Go객 Cliente Go객 Cliente Pagueada Destruir Pagueada Pagueada Destruir Su출 Su출 Sportar Su출 Sportar Sportar Irem Perda Irem Perda Irem Perda 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 Conciste Perda Pro schmeal Perda 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 Formato Formato 정갈 Mensagem 정갈 Mensagem 정갈 Mensagem 정갈 Mensagem Perda Perda Pissageiro Pissageiro Que역hada Reforma Dan danan Solid 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 Tendencia Tendencia Auxiliar 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 Design Formato 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 Poluir-se 폭력 e violento Sido-se tentativa sido-se tentativa tentativa sido-se tentativa formada conter formada conter formada conter formada conter conter poida exibição poida exibição poida exibição poida exibição cozip insistir cozip insistir cozip insistir cozip insistir co Himself militares cozip militares cozip militares cozip militares Como? Brashe Como? Brashe Como? Brashe voto voto Deropida Poluir-se Poluir-se Pong력 e Violento Pong력 e Violento Sidoada Tentativa Sidoada Tentativa Poamada Conter Poamada Conter Poida Exibição Poida Exibição Cozip Insistir Cozip Insistir Guni Militares Guni Militares Gomu Borracha Gomu Borracha Gangchal Aço Gangchal Aço Tu표 Voto Tu표 Voto Chaka Autor Chaka Autor Chaka Autor Chaka Autor Tejoada Contrasts Tejoada Contrasts Tejoada Contrasts Tejoada Contrasts 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 Tejoada 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 Contrasts Contrasts Tejoada Tejoada Contrasts Tejoada 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 Contrasts Tejoada Tejoada Contrasts Tejoada Contrasts Tejoada 할 작정이다 할 작정이다 근육 숱다 일정 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 작가 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 대조하다 Contrast 열망하는 ansioso 열망하는 ansioso 할 작정이다 Intentar 할 작정이다 Intentar 근육 근육 쑤다 derramar 일정 cronograma 허리 cintura 허리 cintura man bahia man bahia 벌라 ganhá 벌다 ganhá 앞으로 frent 앞으로 frent 앞으로 frent 앞으로 frent mistério simb mistério piso secretário piso secretário piso secretário piso secretário 공급 fornecem 공급 fornecem 공급 fornecem 공급 fornecem 돌아다니다 PMBULAR 돌아다니다 Sein amargo embarrassed Amarbo Penzipada Penzipada 두려워하게 하다 발명하다 Inventar 앞으로 Frente 신비 Mistério 신비 Mistério Piso Secretário Piso Secretário 공급 Fornecem 공급 Fornecem 돌아다니다 Prenbular 돌아다니다 Prenbular Prenbular Amarbo Prenbular Amarbo Prenbular Prenbular 두려워하게 하다 발명하다 inventar 타고난 계획 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 상기다 상기다 경고하다 advertir 경고하다 advertir 경고하다 advertir 박다 quadra 박다 quadra 박다 quadra 박다 문화 cultura 문화 cultura 문화 cultura 문화 cultura chuca efeito chuca efeito chuca efeito chuca efeito combustível combustível natureza natureza selecionar selecionar projeto projeto sessão sessão andorinha 경고ada advertir advertir bacta quadra quadra 문화 cultura 문화 cultura 효과 efeito 효과 efeito combustível 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 natureza 천성 natureza 고르다 selecionar 고르다 selecionar 맹세하다 jurar 맹세하다 jurar 맹세하다 jurar 맹세하다 jurar 낭비하다 desperdício desperdício 낭비하다 desperdício 낭비하다 desperdício 낭비하다 desperdício 빌리다 pedir emprestado 빌리다 pedir emprestado 빌리다 pedir emprestado Pedir emprestado Derrota Eleger 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 Gehen Fusão Gehen Fusão Gehen Fusão Gehen Fusão Boa 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 Poay Poe 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 por pouco comanã orgulhoso Orgulhoso Sério Mãngseada Jurar Mãngseada Jurar Nangbiada Desperdício Nangbiada Desperdício Bilhida Pedir emprestado Bilhida Pedir emprestado Chobosuda Derrota Chobosuda Derrota Songoada Eleger Songoada Eleger Kineg Função Kineg Função Boescar Boescar Joalheria Sério Boescar Jer Puurpoku Puurpoku Gabal orgulhoso 진지한 끔찍한 무기 무기 방어하다 전자공학 유트로닉스 전자공학 유트로닉스 전자공학 유트로닉스 차금 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 fundo 차금 fundo 결합하다 junção 결합하다 junção 결합하다 결합하다 junção 일어나다 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 증명하다 Fúlvar 증명hada Fúlvar 증명hada Fúlvar 증명hada Fúlvar Fét Risso Sombra Fétido 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 끔찍한 무기 강결한 방어하다 방어하다 전자공학 전자공학 자금 결합하다 결합하다 일어나다 일어나다 증명하다 증명하다 색조 목구멍 눈을 흘리다 눈물을 흘리다 눈물을 흘리다 눈물을 흘리다 능력 있는 capaz 능력 있는 capaz 능력 있는 capaz 능력 있는 capaz 정도 정도 일반적인 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 손에 의해 junior 손에 의해 junior 손에 의해 junior 공무원 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 official 버라다 버라다 tenir 버라다 버라다 그림자 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 Sombra 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 Rê-tong-a-yo Alongu Rê-tong-a-yo Alongu Rê-tong-a-yo Alongu Rê-tong-a-yo Alongu 목구멍 Garganta Nun-mul-a-yo Surah Nung-mul-a-yo Nung- 모 Cons Nung-mo Cons Chongo Graw 일반적인 손 아래의 공무원 공무원 버라다 그림자 를 통하여 를 통하여 속삭이다 능력 능력 요구 exijem 요구 exijem 요구 exijem 촉구하다 incentivar 촉구하다 incentivar 촉구하다 촉구하다 incentivar 공무원 conduzir opinião opinião compra 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 구매 compra disposto sussurro sussurro capacidade capacidade exigem exigem sede geração sede geração conduzir 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 opinião opinião 구매 compra 구매 compra 수치 vergonha suchi vergonha 기꺼이하는 disposto 기꺼이하는 disposto do 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 do